14 de 14 tem dois. É? É, só tem eu e ela. Qual era o nome deles, o senhor lembra? É? O nome deles todos. Sim. Rapaz, eu agradeço no sábado. Primeiro Valdivino, Jatai Pedro, Maria, Ivana, Raimunda, Caradega, Rosa, Isabela, Júlia. Tereza. Não era eu, o Jatai Pedro e o Cícero. E o Pedro. O Pedro já era aleijado, mas os homens, 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 os homens. O Pedro era trabalhador mesmo. Quase todas as carreiras que eles tiravam, enquanto eu tirava a mão, eles tiravam duas. Enquanto eu tirava a mão, eu tirava duas. Eu disse, rapaz, aí o Valdivino dizia, José, eu vou te dizer uma coisa. Tu nunca se influi para casar, porque se tu casar, tu não trabalha, rapaz. Vai dar de comer para bicho. Mas Deus me deu um meio para eu lutar. Eu me casei. Nunca precisei de buscar nada na casa de nenhum dos meus irmãos. Os meus irmãos, todos os anos, o Valdivino mesmo, todos os anos, quando eu era de janeiro para fevereiro, ele ia buscar coisa lá em casa, levava o jumento e trazia uma carga. feijão, feijão, farinha, arroz, carne. O Valdivino, todos os anos, ele ia dar certo. O Valdivino dos mais velhos, o Valdivino, que é o primeiro, aí o Antônio Pedro. Marrete, o Antônio Pedro, e o Valdivino, teve a Maria, e aí o Antônio Pedro. Foi, depois foi a, a Azadella, a Beiga, ali a Azadella, ali eu. Essa que o senhor visitou essa semana, só tem ela? Já tem ela. O meu pai veio me chamar José, Zé Pedro. E minha mãe me chamava Maria. O Pedro II. Namorava a gente, o Retiro, tinha que chamar o Médio Brasal, e o Pedro II. Nunca foi o nome do Chico Chico. Dá pelo da estrada, daqui rápido. Ó. Do Retiro, pra ter segundo. Aí nós viemos, um bom jardim, pro Alegre, em quarenta. Em quarenta e trinta e cinco, montei, montei perto de Cazouza. Aí vem morar, com a mostandela, com o meu namorado, a minha dinha era aqui do Alegre. Aí eu até peguei a casa com essa moça daí do Alegre, ficou morando, vim morar aí. Uma vez a gente tava trabalhando, o papai teve que trabalhar numa fareada dele, Antônio Espírito aí, no Alegre. Aí o doutor Serpreta chegou lá. O doutor Serpreta chegou lá, perguntou, Antônio Espírito representou o papai aí, o doutor, e o doutor perguntou, velho, por que você não vai ver se morar pra cá, velho? Sai lá do Pedro Segundo, vem se morar pra cá, que tem muita terra boa pra você trabalhar. Aí o papai disse, doutor, eu nunca tinha vindo ainda, até ontem ele me convidava. Mas eu só queria vir morar aqui, se fosse morar, por senhor. Ele queria morar sem morador de ninguém, não. Mas depois você vem, vai fazer uma casa aí, vai durar durante a sua vida aí. Aí fizemos uma caminhada de quarenta. Chegamos aí no dia três de setembro de quarenta. No dia três de setembro de quarenta, nós chegamos aí de Valente. Eu tinha dezoito anos. Tinha dezoito anos. Aí já moramos aí, seis anos de morador. Um, dois, cinco. Aí eu... O doutor C. Pedro... O doutor C. Pedro... Enricou por um comércio muito grande, uma loja. O gado. Então era... Aí chamava o senhor Antaipito. Era chamado por todo mundo, conhecia o senhor Antaipito. O senhor Antaipito era rico mesmo. Tinha muito gado, a fazenda lá. Uma loja grande mesmo. Tudo tinha naquela loja mesmo. Era comércio de tudo. Todos sábados eles batavam um boi, batavam a geria tarde ali do ticaréu. O senhor Antaipito. Aí nós viemos pra ir pro Alegre. Trabalhamos aí. Trabalhamos... Quando o doutor C. Pedro... O diretor de fazer uma casa pra ele... O doutor C. Pedro deu um terreno lá pra ele, lá e fazia uma casa pra ele. O doutor C. Pedro fez esta casa dele lá, morando. Diz-se de morar pra lá e deu uma conversão dele lá. Aí o doutor C. Pedro botou nós na fazenda. Aí eu disse pro papai... Papai, enquanto nós estávamos sendo moradores... Muito bem, agora a gente sem vaqueira aí. A doutora dura pouco tempo. A doutora pouco tempo aqui. Aí... Passei um ano... Deve dois... Deve três... Deve quatro anos... Nós tínhamos... Tivemos todos os anos... Quando ela partiu... Ferra... Ferra... Só de garrote. Aí nós tínhamos ferrado... Garrota... Na toda unida. Aí... Eu disse... Pro procurador dele lá... Pro Ribeiro... E eu bebo... Dêem... Da garrotinha pra mim, rapaz... Só... Tanto garrote... E eu disse, José não ferrei ela não, vamos deixar ela aqui, agora o Júlio vai ter a vaquejada aí, aí o gado está todo no curralo, quando o gado estiver todo dentro do curralo aí, eu falo para o doutor, aí o gado estava todo no curralo, mas tudo atrepado, da cerca do curralo, assim, até quatro. Aí o gado estava todo no curralo, armindo cabeça de gado, se fosse armindo cabeça, estava tudo dentro do curralo, aí o João Ribeiro disse, doutor, esta garrota aqui nós não deixamos sem ferrar, porque o José pediu esta garrota para ferrar para ele, aí eles contavam no garrote. Aí o doutor Zé Freda disse, chamou, e vou entrar daí, entra com uma churrinha para ferrar, agarrota para ela. Aí o pai foi ver com uma tapa na minha cara, pulei do curralo o chão, assim, tem o cinto pedaladinho. O pai disse, paga com essa corda aí, tinha quatro vacas chucaiadas, meia mojada, pega essa corda aí, eu só pego, laço essas quatro vacas, tira o chucai, chucai são meus, comprei, paguei. O chucai são meus, não vou deixar nem um naivar, que eu vou e no outro barra daquela panela. Quer ir, doutor, sempre, quer ir, José. Não é isso não, doutor. Você fazendo de mim, pior do que essa cachorra. Pior do que essa cachorra. Pior do que essa cachorra. Eu já tinha casado, morava lá com o papai, aí o papai foi morar lá, acostado no ato e Pedro, e eu fui morar no Brasão. Vem, o doca tinha que ir embora para a fazenda nova, e o preto estava lá na fazenda, no Brasão, sozinho. Aí fui morar mais o preto. Aí, quando foi em 55, Várcio de 55, a Tereza foi sem... Várcio de fevereiro. A Tereza descansou do menino lá e disse, dá uma. Não dá, eu disse. Aí, quando foi de noite, nós fomos um culto lá no Reba da Sarafim, a Tereza foi sem crente. Aí, a Tereza foi meninada tudo ali ali, rodeada da Tereza, por ser crente. Aí, ela foi sem crente. Quando eu cheguei lá, o preto tinha casado, há poucos dias. Aí, a Tereza, que ela estava vindo, e a mulher do preto, que ela estava ao Sampa, e batia o pé do Sampa, dançando, cantando. E aí, depois um dia eu estava para a Rorta, quando eu cheguei, e era de 40, 55. Só tinha duas horas para chover, de dia e de noite. Quando eu cheguei, a Tereza estava barrendo o cajuíro lá. Aí, a Tereza, que é isso? Vai se mudar para cá, que eu não posso morar com uma pessoa que ninguém pode morar no nome de Deus. Aí, tu está doida. Aí, duas horas para chover. Aí, nós juntamos lá o Pedro Lima, o Pedro Ivão, o Jacó, o Pedro Manela. Nós vamos tirar a madeira para fazer uma casa. Tiremos um outro dia, bem cheio para tirar a madeira. Nesse nove horas, nós estávamos com a madeira tirada. Aí, eu pensei, que hora é? Eu estive metendo o Sampa, lá dos Campos do Meio, eu vou me embora, é para lá. Eu, de repente, tinha comprado uma casa do doutor Siqueira, que tinha ido embora para o Maranhão, a casa estava lá dos ocupados. Aí, eu passei perto do cavalo, fui bater lá no doutor Siqueira, e, de repente, se eu vim te comprar a tua casa, a tua casa acolá, tu comprou o doutor Siqueira, bater com a madeira, e, de repente, me deu para o conde que é. Aí, me dava, me dava um conde e rei da casa, se quiser. Aí, sempre batei, mas eu disse, estava para a festa, eu te dou um conde e rei de uma garrota. Aí, eu disse, eu preciso mandar para lá. Aí, falo, todo mundo lá da vizinhança, por me ajudar a tirar a tê da casa, de baixar e carregar e mudar. Pensando que nós chegávamos lá nos Campos do Meio, nós, até eles iam deixar de ser crentes. Todo mundo da mente deles era isso. Mas, quando nós chegávamos lá nos Campos do Meio, Pouco dia, nós percebemos a casa lá, derrubendo, puxemos a terra, tudo na madeira. Carregamos buracos, sei lá, até um pedreiro lá que se chama Antônio. O pedreiro foi ajudar nós. E, depois, o médico, fazia a casa lá. E, disse, é que, a rejeitei a casa todo dia lá, e cobriu. Aí, eu rejeitei as paredinhas de paia, e eu mudei para lá em março, fevereiro e de abril. No meio de abril de 55. Aí, o rei mandou aquela lá, só tinha mais vaca lá no brasão, parrela do camarada lá, e quando eu cheguei lá encalado no sábado do Mojá, disse que esse carro do meio, o camarada chegou lá e disse, né Pedro, tu vem se embora do sábado do Marazão pra cá, tu quer buscar mais vaca, mas tem quatro vacas tuas paridas lá no corral. Eu tinha deixado ele de vaca lá no gado, e tinha quatro vacas paridas. Aí eu só fiz a caissaria lá em casa, buscar as quatro vacas lá, onde o rei mudou, que eu cuidou quando eu tava com quatro vacas, quando ela bonita, depois ela ali. Mas eu pedi as dez vacas, são minhas rapaz, essas vacas são minhas aqui, eu aprendi a dar, o Chico falava que era a vaquinha do velho vaca aqui, que é oito gado, e é do gado, aí eu se deixei, vai com essa vaca, foi coalhada do lado da vaca, acabou aquele leite. Aí ele me entregou as vacas, eu fiquei de vaca de 12 mil gado. aí foi cinquenta e oito, eu e os cearetsam o gado, pra escapar aí, nessa catiga aí do brasão, e na época eles prossem embora, descarregaram, peraí vai caminha, tá bem mojadinha, pra parir, ela mora lá no sábio, só usava o gado comendo, lá só me desce, no caminhão me desce, sem presa, no tamborim, acho que viram aquela catiga, e o gado tava no meio do caminhão, e acabou que ia passando com o gado, meteram o gado, e meteram muito gado, no meio do gado dele, lá pelaquele. Quando chegava no tamborim, tinha um camarada lá, que conhecia o gado lá, que ele levava, disse, ah, mas esse gado daqui é de fulano, vamos separar o gado dele, você não leva, não. Mas as minhas vacas estavam também junto, com as vacas dele, mas não conheciam as minhas vacas. O cabocói pegou minhas vacas. Pegou minhas vacas. Aí fiquei, vindo, moro lá. Quando foi, lá, morando lá no sábio, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí eu, lá, lá o dia, quando dei pé, houve raiva do couco, chegou lá o dia. Meu irmão Zé Pedro, eu vi ele, eu vi daqui o terreno, de onde, sapo-caial, Deus me livre, de morar lá no sábio. Ele daqui foi embora do sapo-caial, o gado escrito d'água, daquele jeito. Não, meu irmão Zé Pedro, eu lhe dou lugar lá, que você, com 60 palmas, você faz água lá, pra valer. E faz, faz bem que faz, eu lhe garanto que você, com 60 palmas, você faz água lá, pra valer. Aí, naquele lá, eu, eu disse, não, terreno precedente, nós ir lá, mas, morava lá um, 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 espulhado velho, Aí, ele, precisava daí, lá, mas, faz, eu morro, ele, sempre saia ele, casinha real, casinha real, ele tem, mas, parei tudo, e fui. rapaz, rai, aí, vamos lá, Eu cheguei lá para a nossa casa, lá no Cabo do Meio, a casa de uma minha porra. Não era muito boa não, mas para nós lá era boa. Aí morava, eu cheguei lá com a carradona de bichão, arroz, varinha. Só porco, nós levava oito porco no caminho. Eu cheguei lá e me mudou a morto. Aí nós cheguei lá, botamos tudo no chão, no meio do terreiro. Aí o carro voltou, veio-se embora. Tinha dado um cão de reis, o velho doutor Serpendo, para ele ir deixando a nossa carrada lá. Aí doutor Serpendo, o carro veio-se embora e nós fiquemos lá. Aí o carro voltou demais, meu Deus do céu, que doidice essa vida. Tereza, mas que doidice essa nossa, Tereza, nós deixaram... Tereza, nós deixaram a nossa casa nos Campos do Meio para vir-se embora para cá, para um lugar ali. Que não tem água, não tem casa. Tereza. Aí... Mas já estamos aqui, já estamos aqui mesmo. Aí eu tinha comprado o terreno por 60 contos, para pagar 30 contos no mesmo ano. Já tinha pagado os 30 contos. E outros 30 contos era para ir pagar no outro ano. Aí nós estávamos lá, deitados lá, um dia, na boca da noite, quando deixei, parou o caminhão usando a porta. Aí estava o desteiro lá, aí o... Vicente Pinto, quer dizer... Quem é? Seu Zé Pedro aqui, eu digo, é esse aqui. Eu digo, rapaz, pois eu trouxe aqui esses dez homens, para ficar aqui, para trabalhar aqui para vocês essa semana. Mas se você dá feijão com farinha para ele, rapadura. Se não feijão com rapadura aí, ele dá bem. Você vai ocupar com carne. Eu penso que fico trabalhando aqui para vocês, trabalhando, você pode trabalhar na madeira. E eu estou pagando oito reais uma carrada de pau, mas para você eu vou pagar dez. É isso. Aí... Me deu logo a mão, me deu logo dez reais uma carrada de pau. Aquilo que você compra de rapadura, por dado que foi o extremador. E, não, eu comprei já duas caras de rapadura hoje. Eu comprei de Campo Maior. Aí ele... Foi parecendo, escavou forte de rapal. Foi meio-dia, doze horas eles chegaram para o almoço. Eu vi o machado cantar, pá, 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 pá. Deuze horas, doze horas eles chegaram lá. É para o almoço. Rapaz, o que é que vocês já fizeram? Duas carradas, ela está no ponto do carro pegar. Duas carradas, ela está no ponto do carro pegar. Duas carradas, ela está tirando duas carradas, ela está no ponto do carro pegar. Era só rolando os pau e lavrando os pau da roça arrependida que estava lá. Aí quando foi sábado, a boca da noite eles chegaram lá. Tiraram, tiraram seis carradas de pau. Sessenta conto. Aí eu... Já tive pagado cinco reais, aí me deu os outros cinquenta. Aí eu... Eu quero carregar madeira. Aí foi bem cedo, bem. Eu tirando o bolso. Eu deixei o bolso. Aí eu... Alegro do bolso. O nome dele é do velho e do... O que dizia? O que é aquele morador? É aquele do que? Ravileiro, até o avileiro, aqui de morava em Rio. O avileiro passa por lá numa bicicleta e faz lá na Casa do Ravileiro. Ele acabava bem cedinho para Campaió, para nós se juntar lá, para ele passar a escritura da terra e acabar de pagar ele. Aí o raiva do corpo disse, vai acabar de pagar o terreno? É, tem dinheiro lá que pode pagar o terreno. Aí foi bem cedo, o Rodrigo vinha em Campaió logo, aí foi bem cedo, o raiva do corpo chegou em Campaió, lá foi do cartório lá. Lá passava a escritura da terra toda, passando com o urso de campeão, a terra, resiste novos, ficou tudo bem seguro a terra, bem segura, bem feita o serviço. Aí fiquemos lá, aí foi, no outro dia eu, acabou que fiz, vamos lá, eu de capai, agora eu falei, cadastrado no banco. Eu vi lá do banco, falei lá do gerente lá, pode, é para dar uma queita, porque você aqui está, pode fazer esse negócio aqui no banco. Aí o gerente do banco lá, era o Raimundo de Andrade, chamava o de vidro, era o gerente do banco lá. Aí eu me pergunto, se serve a sinal, dono? Eu digo, rapaz, eu não sei a sinal bem não, mas eu sei fazer as letras. Aí ele foi sentado as letras, eu fazendo, eu fazendo, tá bom, não, eu não preciso de precuração não, você vai sair. Aí eu, 40 anos, lutei com o banco. Embora lá, porque eu vi o sapo caialo, não, eu fiquei sozinho lá, não ia ficar lá sozinho. Mas lá do sapo caialo, eu fui lá e eu vi fartura de tudo e pronto, daí calçou aí na pontinha. A pontinha de coisa boa lá ainda, do gado com a melancinha, de beijame, arroz, tudo eu plantei lá, porco. Aí eu fiquei sozinho lá, foi para se vender o gado, vender o graçom, não fazia nada. Acabei, acabei de vender o pé reviver, acabou-se com tudo. Acabou-se o sapo caialo. Mas, mas eu que encontro a fartura do sapo caial. De, de tudo, enquanto lá era bom, fez bola, só eu faz fartura. Não, 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 não. Mas, um chão, eu estou dizendo, então eu estou de ripateresila. Aí, a Maria veio. Aí, a gente saiu, veio. E depois, pronto. O hierito ripateresila, eu fiquei lá, só. Que, nossa? Em fevereiro de 55, ela foi sem credo, e em março de abril de 55 nós fomos embora lá no Sapo do Brasão, no Sapocaial, aí nós chegamos lá no Sapocaial, lá nos Campos do Veio, aí fiz uma casa lá no Sapocaial, nos Campos do Veio, aí morrei lá no Sapocaial, acho que foi 8 anos, no Sapo do Brasão, lá no Sapo do Brasão, aí de lá rio embora pros Campos do Veio, aí dos Campos do Veio, rio embora pro Sapocaial, e do Sapocaial voltei pro Bom Jardim. Eu andava no Sapo do Veio, o mestre começou a andar por lá, ele veio andando o pastor lá, morreu, e se ele não tem morrido eu tinha aprendido a ler e a pregar o evangelho. Todo o culto que nós traz, nós ia, quem mais ele, ele me ensinava o versículo da Bíblia. Eu cheguei lá, ele me dava a oportunidade, eu abri a Bíblia e li o versículo, aí eu andava, dizia o que que Deus me mandava, eu dizia, eu lhe falava isso. Ele barrujou o pastor, mas agora barrujou o Nestor, andava muito, andei muito, mas ele o Nestor, mas o Nestor fez uma vez que me deu a oportunidade, só uma vez, ele sozinho é quem pregava. Só ele é quem pregava, fazia o culto tão decantado e pregava, cantava. Às vezes nós pôvamos uma, segundo fim, uma cavalo dos agrestes, pra pegar lá na casa duas irmãs lá. Lá na casa dessas irmãs lá, só era a mulher e a filha. O marido da mulher e duas moças, tudo, eram descrentes. Eu cheguei por lá, eles estavam com os cavalos arrancados pra ir pro samba. Aí o velho disse, pastor, você chegou aqui, a mulher tá aí, pode, a casa tá aí por conta, pode tomar as coisas, me dira o culto de vocês, a mulher tem uma janta pra vocês aí, que eu vou no samba, tô lá. Não sei que hora que eu chego não, você chega agora de noite, ou só bem cedo. Aí acabou que botou o cavalão, mas as moças dele e entramos no samba, nós chegamos. Dirigimos o culto, mas manifestou a sua mulher lá, aí dirigimos lá, depois bem cedo, passei lá nos cavalos comigo. E no outro lugar. Outra casal, nós andava de bicicleta, mas rodando aqui na extorsão. Castelo, o nome do outro morado aqui tinha de castelo pra baixo. Tinha umas duas léguas, três. É um banco de areia, mas isso era areia. Eu tô sempre na meio-dia à tarde. Um negócio de duas pra três horas da tarde, o solado, o sapato, o destino, já pregou de uma ponta a outra. Ficou com o pé no chão. Disse, agora, irmão Zé Pedro, como é que eu não aguento as tarinhas. Aí eu dei minha chinela pra ele, tinha o pé da cidade, olha como é que ela tinha que mexer aqui. Eu vou comer o pé mais grosso, eu vou ficar descalto. Não, não puder ir pra bicicleta hoje, não puder, vou de pé. Aí, daí, porra uma bicicleta até, quando puder vir tudo e ir pra bicicleta. Cheguei lá na casa desse irmão, aí o irmão lá pegou o sapato dele, colou tudo, eu ia todo outro dia estava morto ali, viajava. Aí, eu dei todos lá, lá do irmão Pedro Vieira, aí o pai dela disse, Nós não morávamos lá, mas a família tinha todo o crente, fé e bolsa, tudo, tudo, Pedro Figueira. O negro lá pra, que evangelista lá do castelo, pegou os negros pretos lá com a Fabiana Grande. Aí botaram ele lá com a evangelista. Aí o negro lá com tudo. Aí eu caminhava pra castelo, nesse tempo eu fiz dinheiro do momento, eles caminhavam pra castelo. Toda semana eu ia do castelo, eu ia do momento. Era do momento. Aí eu, eu levava coisa pra dar pra chinê e eu comia lá. O negro aí passava fome. Aí o molestou, eu disse, vamos aqui. Não leve mais nada pra eles não. De repente, trabalhar, que vai ganhar alba pra gente. Você toda a coisa pra ele, não vai trabalhar não. Aí eu levei mais nada pra ele. Aí o negro veio e ficou lá. Aí trabalhamos lá, fizemos uma, uma casa pastoral. Tinha tudo. E o negro veio lá. Nós temos até um negro amigado com os outros crentes. E foi descoberto, rapaz. Aí eu... Olha o movimento bravo desse negro. Esse negro. Rapaz, esse negro foi um azar pra esse negro. Quando ele saiu de castelo, ele já tinha saído de castelo, mas tava morando de... em Barra. Mas o negro de lá, de Barra, ele ia pra... pra casa da rapaziada. Um morava em Barro Duro e outro... E o negro veio pra lá. Ó, o negro, meu filho. Aí, mas deu um desandar pra mim, deixa o negro. Vem morrer tudo. Vem morrer tudo. Aí pode-se ir embora de lá. O pastor correu com tudo de lado. Saiu de Barra. Aí saiu tudo. Agora eu...